Hoje, dia 28 de abril, a gente comemora o Dia Mundial da Educação, uma data instituída pela Unesco. E para tratar sobre esse tema aqui no município de João Pessoa, nós vamos conversar com a professora América Castro, secretária de Educação daqui do município. Professora, nessa gestão, vamos fazer um balanço. O que é que tem sido feito para a educação? Bom, a gente acredita que a avaliação que eu faço hoje é positivamente, porque quando a gente chegou aqui na secretaria, a gente chegou num período de pandemia, onde as unidades estavam sem funcionar, com aquela história de retoma, não retoma, e depois não retomou porque teve um agravamento da Covid. E a gente ficou numa preparação de retomada, onde as nossas unidades, elas estavam sem funcionar há mais de ano. E a gente sabe que prédios antigos e grandes, quando ficam sem funcionar, e de fato ficaram fechadas, fechadas todas essas unidades, a gente sabe o que é que acontece, né? Porque a gente também é dona de casa, além de estar no lado profissional da educação. Então, não tem sido fácil de maneira nenhuma, mas a gente avançou muito. E hoje a gente já tem feito ordem de serviço, com a parte de tecnologia, também com uma estrutura bacana, climatizada, com espaço Google, com espaço Make, onde a gente possa reinventar e trazer os meninos para criarem dentro desses espaços. Trazendo, de fato, a tecnologia para nos auxiliar nessa retomada da aprendizagem dos nossos alunos. Quando a gente chegou aqui também, volto a lembrar da chegada, porque era absurdo o número de processos do Conselho Tutelar, do Ministério Público, reivindicando uma vaga, que é um direito da criança, é um direito do adolescente. E a gente tinha um universo de 900 processos. Então, hoje a gente tem quatro unidades a mais, uma unidade lá no Alto do Mateus, uma em Mangabeira, uma no Valentina, uma nos bancários, onde a gente está com essas quatro unidades a mais. A gente tem cada unidade desse universo de 150 crianças atendidas, além de 175 novas salas de aula que a gente implantou dentro das unidades existentes. Nas unidades de educação infantil, nas creches, a gente aumentou 65 unidades. Onde a gente viu que tem espaço já na unidade, a gente construiu espaços dentro dessas unidades para atender um número maior. E aí trouxe para dentro das salas de aula a tecnologia, exatamente porque sabe que a tecnologia, o ensino remoto faz parte agora do nosso presente, da nossa realidade. E aí eu queria que você falasse da entrega dos Chromebooks, dos tablets, de como os professores e alunos têm sido preparados para essa nova realidade. Ah, Nossa Senhora, foi uma alegria muito grande, porque assim, pelo lugar é um sonho, né? E como o nosso prefeito sempre diz, quando o sonho é realizado em conjunto, em equipe, eles se tornam realidade. E graças a Deus tornou realidade. Como eu disse anteriormente, eu sou professora da rede e passei por esse processo, onde eu tive que usar os meus equipamentos, a minha internet, para poder chegar e interagir com o nosso aluno. Maravilha. Vamos falar agora da Jornada de Formação de Educadores Municipais, a Jofen, que inclusive é uma retomada de uma ideia do prefeito Cícero. Isso mesmo. A gente, logo no primeiro ano, a gente achou importante, porque além de ter a formação, essa jornada, ela é um pontapé para as formações do ano. Então, nela a gente faz um planejamento para que todos os professores passem pelas formações específicas na sua área. O ano passado, a gente teve um universo de 40 formações, massificamos mais a parte da tecnologia, porque a gente via que muitos dos nossos professores tinham dificuldade de acessar a sala Google, o Meet. Obrigada, professora América Castro, secretária de Educação daqui do município de João Pessoa. Muito obrigada. A TV Cidade está sempre à disposição. Eu que agradeço. Agradeço a vocês a oportunidade. Para mim, é muito bom falar da educação justamente nesse dia de hoje. um dia dedicado à educação, onde 166, 164 países se reuniram com a Unesco, como você falou, para definir o direito à criança e adolescente de ter acesso à educação básica. É isso. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto